Música Bem-vindos ao Machucado para a Especial No programa de hoje eu vou falar sobre os Agor As edições 60 e 61 da Zagor Especial Que foram publicadas no ano passado Não é nenhum motivo especial que eu vou falar sobre os Agor Não é nenhuma revista clássica do personagem Simplesmente estava a fim de ler Essas revistas estavam na minha pilha de leitura Na minha enorme e interminável pilha de leitura E resolvi pegar para ler o Espírito da Machadinha Uma história Eu ia ler a edição número 60 Que tem essa temática mais de fantasia Mas aí você começa a ler Zagor Você já vai querer ler mais do que deveria E acabei lendo as duas edições São 323 páginas cada uma Foram quase 650 páginas de história Que trazem quatro edições Mais ou menos quatro edições italianas Mas vamos lá Na Zagor Especial número 60 A gente tem São duas histórias Na terra de Goldor e Zenit 666 Aqui a terra de Goldor São as edições 194 a 196 Que foram publicadas entre setembro e novembro de 81 Na Itália O texto é do Tiziano Esclave com as cores do Donatelli Ou seja, o criador do Dillandog Trabalhando aqui no Zagor Ele fazia vários roteiros de Zagor nos anos 80 Isso aqui foi anos antes da criação do Dillandog E é uma história com uma capa Essa capa é da Zenit 666 Mas uma é mais ou menos Uma bebe da outra Bebe de histórias vindas Ou ideias vindas da outra revista Mas o lance É que o Tiziano Esclave vai levar o Zagor e o Chico Para um universo paralelo de fantasia Os dois personagens recebem um livro estranho e misterioso Que eles tentam ler Mas é uma linguagem completamente bizarra Que não dá para entender Uma carta explicando dos perigos de quem tem o tomo Mas o tomo é enviado para o Zagor Porque o Zagor já é um herói reconhecido Então talvez os perigos sejam evitados na mão do Zagor Por todas as pessoas que passaram por esse Pegaram nesse livro Essas pessoas acabaram morrendo por questões bizarras Parece que tem um duende, um anão Que aparece e pode matar o cara que segura, que guarda o livro E esse anão, esse duende realmente aparece na edição Logo no comecinho da edição E isso que vai O único que viu direito foi o Chico Aqui é o duende E isso vai deixar os personagens preocupados Que vão atrás de tentar descobrir o que é esse tomo Quem que estava com ele antes Essas pequenas passagens do tomo Que traz uma loucura incontrolável Dá para ver que o Zagor já está querendo trabalhar com elementos de horror Tem ecos assim de Lovecraft Como se fosse um Necronomicon O livro do Rei Amarelo do Robert Chambers Na verdade talvez até mais parecido com o Robert Chambers E mais para frente um Lovecraft Logo que eles abrem esse livro Na cabana, na cabana do Zagor O céu que estava completamente claro começa a chover E aí tem uma chuva torrencial que vem em seguida Esse é o primeiro arco de histórias que vai trazer uma saga fantástica no universo do Zagor E uma das coisas que me chamam a atenção Que eu gosto bastante desse personagem É que ele traz desde histórias Full Velho Oeste Como eu vou falar aqui na edição número 61 A segunda em especial, os 5 Carrascos Desde histórias fantásticas como essa Na Terra de Golnour, Zenit 666 Estranhos Poderes É uma mescla dessas duas, mas eu chego lá No desenvolvimento da Terra de Golnour Eles vão começar a investigar, tentar descobrir o que aconteceu O antigo portador do tomo, ele morreu Quando eles vão na cabana dessa pessoa Ocorrem alguns eventos fantásticos Que a cabana acaba sendo queimada E os dois quase que morrem Quando a cabana se inflama Vem uma caveira em chamas que aparece E aí a gente vai Eles vão tentar seguir as pistas De onde estaria o tomo Com algumas coisas que eles conseguiram ler No meio do caminho Algumas pistas que eles conseguiram E aí eles vão Acabar chegando nessa Terra Fantástica Onde tem três raças que estão em guerra Há muito e muito tempo Então de Chambers e Lovecraft Aos poucos a gente é levado A um Tolkien E qualquer autor Similar nessa linha E para além das florestas De Darkwood Que o Zagor Ele tem sua sede Ele mantém suas aventuras A partir dessa floresta mítica De Darkwood Ele vai em direção ao Canadá Mas passa por uma realidade Uma realidade inexistente Que só através do livro Que ele conseguiu chegar lá É uma história bem legal Vira uma batalha Contra o Senhor do Escuro Tem uma sequência De mortos vivos Atacando Uma guerra Com um exército De mortos vivos É interessante ressaltar também Que esse momento O momento que a história Foi publicada Em 1981 O RPG ainda estava engatinhando Já existia o D&D Já existia Se não me engano O AD&D de 79 O D&D Começa Suas primeiras Suas primeiras Ele surge em 1973 Então tem outros sistemas Que estavam sendo criados Mas ainda era uma coisa Muito nova Ainda era uma coisa Que não estava No imaginário popular Outro elemento de fantasia Do cultural Dessa época Na década de 70 Não lembro exatamente que ano Foi lançado um desenho animado Do Senhor dos Anéis Um desenho que fez bastante sucesso E a caracterização Do personagem Dos duendes Lembra um pouco A caracterização dos hobbits Dessa animação E aí a gente pode colocar Outras referências O personagem aqui Que vai O personagem mais parecido Com um humano Que vai ajudar eles Tem semelhanças Com o Conan De certa forma Algum Conan Ou pelo menos o Kazar A gente tem um mago De chapéu pontudo Que poderia ser o Gandalf Como poderia ser o Mernin Talvez Muito mais fácil Ser uma referência Ao Mernin Que é uma ideia De mago Já bem característica Do imaginário Popular E essa vai ser Uma das únicas Na verdade Sagas Envolvendo-se Realidades paralelas Fantásticas Depois de 81 O próximo Universo fantástico Que seria visitado Pelo Zagor Ia acontecer na Zagor Especiale Na primeira edição Da Zagor Especiale Italiana Com a história Il Principe dell'Elf Do Mauro Bozzelli Que é de 99 Em 2001 Seria Il Herói De Ramo Rosso E com Bozzelli Também E depois Na mensal do Zagor Número 433 E 434 E por fim Na Zagor Gigante Número 1 De 2011 Na história Il Castello Del Cielo Do Mauro Buratti E é engraçado Que cada vez Essas 4 histórias Fantásticas Que vão ocorrer De 81 Até 2011 Elas são Em universos Diferentes Cada vez Ele visita Um universo Diferente Até Que em Em 2016 Deixa eu ver Aqui no início Essa segunda história Zenit 666 Ela foi publicada Aqui Lá na Itália Na Zagor Mei 615 Em outubro De 2016 Foi uma edição especial Colorida Ela fazia homenagem Aos 30 anos Do Dylan Dog Então Os autores Aqui Resolveram Fazer essa homenagem Levando um pouco De terror Para o personagem Do Zagor Aqui a gente tem O Mignatio E o Picanto E o Riccio Fazendo os desenhos A própria Colorização Como a publicação Brasileira Ela está em branco e preto A gente tem Um tons de cinza Mas ela foi colorida Inicialmente E aí a gente Começa a história Na Europa Com um professor De línguas Conversando Com um cara Encapuzado Sobre uma língua Morta E tal Esse cara Esse professor É assassinado Pelo Encapuzado E a gente vai Para Darkwood Onde encontra O Zagoro Brincando de Tarzan Na floresta Como ele sempre Ele sempre faz Um pouco depois disso Ele encontra Com um velho amigo Que é o Lobo Solitário É um personagem Que aparece Há muito tempo Ele conta Que a tribo dele É uma tribo Composta por Várias etnias Pessoas que fugiram Da sua própria tribo Ou foram expulsas E criaram Uma nova Uma nova comunidade Ela foi enganada Por um personagem Que é esse personagem Encapuzado Um homem branco Que a gente não vê O rosto dele E eles são Levados Para esse universo Paralelo Que são as terras De Golnor Pela primeira vez O Zagor Retorna As terras De Golnor E ele reencontra Alguns personagens Alguns amigos Mas o mais Isso Só por isso Já era muito divertido Mas tem algumas coisas Específicas Em homenagem É uma história É uma homenagem A história do Tiziano Esclave Mas Em desenhos Também tem isso Isso aqui é o Chico Fazendo as vias Do Dillandog Na capa do primeiro Número de Dillandog De 86 Depois vai aparecer O clássico Galeão Que está sempre Na escrivaninha Do Dillandog E mais pra frente Mais pro final Da história Uma coisa que eu não Vou mostrar Porque aí seria Um spoiler Bem grande Tem uma das maiores É Um dos maiores Paralelos Com o Dillandog Legal Gostei muito Dessa edição Número 60 E a reunião Dessas duas histórias Separadas no tempo Por 35 anos Quase 40 anos Ela foi Muito bem feita Foi bem legal A Mitos fazer isso E depois Então Eu já li a número 60 Peguei a número 61 Que é uma Revista com São duas Zagor Especiale A número 27 E número 28 Uma de abril de 2015 Outra de abril de 2016 A primeira Estranhos Poderes Tem os desenhos Tem o O argumento Do Mauro Buratti Moreno Buratti Tem os roteiros Eles foram desenvolvidos Pelo Lorenzo Bartoli E os desenhos São do Walter Venturi O lance Acho que o que mais A história é bem legal Mas eu acho que O Estranhos Poderes Ela tem Um caráter de homenagem Também Em memória Ao Bartoli Que tinha morrido Em A revista de 2015 Ele morreu em 2014 Tinha só 48 anos Era um autor Que trabalhava Vários títulos Da Bonelli Mas Ele sempre quis trabalhar Com o Zagor Finalmente Ele fez uma história Do Zagor E no fim Ele acabou morrendo Antes que ela fosse publicada E é uma história Sobre um garoto Um órfão Que está indo De família em família Sendo abandonado Na verdade Por várias famílias Porque Junto com esse Com esse garoto Um garoto mudo Inicialmente Pessoas Na verdade Pessoas morrem Há um surto De violência Completamente Descontrolado E é ao decorrer Da história Que a gente descobre Que o garoto Tem poderes telepáticos A história Vai se desenvolver Principalmente Nessa investigação Do Zagor Para tentar descobrir Metade dela O Zagor Tentando descobrir O que está acontecendo E na outra metade O Zagor Conversando com o garoto E depois Vendo que Todo esse descontrole De poder Ele é muito Consequência Dos abusos E da violência Física e moral Que a criança Sofreu Durante Toda a sua vida Um garoto de Oito, dez anos de idade Acho que oito anos só E ao longo Desses oito anos Ele foi muito Maltratado pelo pai Até que o pai Larga O garoto No meio da floresta E Esse menino Ele está sempre Achando que Ele é culpado De tudo Ele quer ser morto De toda maneira E ele cria Esses surtos De violência Para ele ser morto No meio disso E acaba Na verdade Sobrevivendo E fazendo Inocentes morrer Gostei A história É emocionante Pela relação Familiar E toda Essa questão Da violência Como ela é tratada E ainda tem Esse lance Do roteirista Querer trabalhar Com o Zagor E acabar Fazendo um trabalho Com o Zagor Mas morrendo Antes disso A segunda história Ela se chama Os Cinco Carrásticos É do Roberto Otariva E do Alessandro Tiarola É uma história Mais Essa é a mais próxima De um texto clássico De Wester Que são Dois irmãos Que perderam os pais Foram assassinados Por caçadores de recompensa E aí eles estão Buscando vingança Indo um a um Atrás dos caçadores De recompensa Tentando matar Essas pessoas Eles Ela tem Algumas viradas De roteiro Ninguém aqui É 100% Bonzinho Talvez Ninguém Além do Zagor E do Chico Todos os outros personagens Eles não são inocentes E o Zagor E o Chico Estão indo De um lado Para o outro Tentando resolver A situação Tentando evitar Que os dois irmãos Continuem Sua jornada De matança Também é uma história Bem legal É Ter uma trama O desenvolvimento Da trama Com todas Suas viradas De roteiro São várias Que acontecem Algumas Bastante inesperadas É uma construção Bem legal Que vai para além De um mero De uma mera Perseguição De ação Mas não tem Nada De Não dá para se dizer Que tem nada De comédia É um programa Com bastante Violência De vingança Gostei Esses são Os Zagor Especial 6061 Se eu não me engano Já está na edição Número 67 Né Esse ano Está sendo lançada A edição Número 67 Dá para encontrar Algumas dessas edições Na loja Da Amazon Se estiver na loja Da Amazon Peço para vocês Comprarem por lá Pelo link aqui Do canal Que vai ajudar Bastante Mas também Pela loja Da própria Mitos Normalmente A Mitos Sempre faz Algumas promoções O pessoal Reclama bastante Do frete Que acaba sendo caro O frete está caro Para o Brasil inteiro Então quanto mais longe Mais difícil fica Mas a Amazon Com aqueles programas De frete grátis Ajuda bastante Então se estiver na Amazon Vale a pena Comprar por lá Se não Busquem em Cebos São histórias bem legais E o Zagor É um personagem Que eu acho que vale a pena Ir atrás Ele está lutando Por sobreviver No mercado atual Diminuiu muito O número de leitores E ele precisa ser As pessoas precisam ver O personagem Precisam ver o Zagor Precisam descobrir o Zagor Para ler suas histórias Elas têm Eu já falei sobre ele Em várias outras Outras ocasiões Em outros vídeos Mas a gente tem Desde histórias fantásticas Até histórias de western Mais clássico Histórias de aventura E de Quase um Road movie Ou Road comics Com Na verdade Com carroças E não Com Com Carros E estradas Mas são Ou é um personagem Que consegue trabalhar E viajar Entre vários gêneros Então vale a pena Ir atrás E são histórias Bem legais Comentem se vocês Gostam do Zagor Se não gostam Gostam do Zagor Antigo Ou do Zagor Mais recente Leram essas duas Edições 60 e 61 Gostam da fantasia Ou não A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Assinem o chapéu do Presto No facebook Me sigam no instagram No arroba Presto Gaudio E acho que é isso Até mais E bons quadrinhos